Hoje vamos falar sobre meia calça e tirar todas as dúvidas de vocês sobre essa peça tão essencial para o outono e inverno. Então vem comigo, sente confortável, porque eu trouxe algumas inspirações de looks e, claro, eu vou te explicar qual é a diferença de cada um dos fios de meia calça. Gente, a meia calça está presente no guarda-roupa da humanidade há muitos anos, até na época da realeza, antes até da realeza. Na verdade, as meias, se tem relato de meias, desde a época dos faraós de Cleópatra, que elas inclusive faziam as meias com peças em tricô. Olha que curioso, e é aí que surge o tricô, ao qual pegavam fios de pelo de animais, como cabras e tudo mais, e costuravam, formando aí as meias, de fato, para se proteger do frio. Com a evolução da humanidade, é claro que a gente chega ali, aí é em meados do século XVI, XVII e XVIII, que é onde a realeza passa a usar algo parecido como uma meia debaixo dos seus looks. E a maior parte eram os homens que usavam, mas lembrava mais uma legging, uma calça mesmo, um próximo, eles chamavam de roupa de baixo, e era muito rente à pele. Aí se inicia a ideia da meia calça. Com o passar dos anos, chegando já no século XIX, próximo ao século XX, é onde essa peça que esquentava o corpo, que era usada como uma roupa de baixo, acaba migrando para o guarda-roupa feminino, que é onde as mulheres vêm à tona, com toda a sua autoridade, trazendo esse feminismo à tona, e usando inclusive peças do guarda-roupa masculino em seu vestuário do dia a dia, é quando as meias calças são usadas no guarda-roupa feminino. E aí a gente observa muitas mulheres que encurtam as saias, certo? Ali é aquele new look da Dior, no pós-guerra, que na verdade foi uma escassez de tecido, mas que a Dior é muito esperta. Christian Dior traz essa ideia de uma saia mais curta e muito fashionista, que casa muito bem com o momento que a sociedade vinha vivendo. E as mulheres passam a usar esta meia calça, feita de fato de um tecido com elastano, um tecido mais ecológico, e que não usa aí nenhum artifício natural, e sim um tecido totalmente feito de poliéster. Óbvio que aí com o passar dos anos foi se aprimorando, e marcas do mundo todo passou a confeccionar meias calças cada vez mais eficazes, bonitas, com transparência, sem transparência, com detalhes, bordados, rendas, bolinhas, poás e até riscas de fora a fora na meia. E eu confesso que a meia calça, gente, é um item essencial no guarda-roupa da mulher bem vestida. Não só pra te proteger do frio e você conseguir montar looks incríveis, mas também pra trazer a sensualidade aflorada, pra deixar um look mais fashionista. E a cada ano a gente vem acompanhando as meias mais diferentes que grandes marcas nacionais e internacionais vêm introduzindo no guarda-roupa da mulher. Agora, uma tendência que vem com tudo pra essa temporada e volta, migrando ali da década de 90, aliás, estamos vivendo muito forte a década de 90, agora para as tendências de 2023, são essas meias calças com transparência, algo que até uns três anos atrás a gente não gostava. As meias que se usavam eram aquelas meias mais fechadas, de um fio 60, mais escura mesmo, que não dava pra ver nenhuma tonalidade da sua pele. E aí é onde começa o assunto do nosso vídeo? Porque eu sei que você, com certeza, deve ter dúvidas na hora de comprar o fio da sua meia calça. Qual é o fio que me deixa com a perna mais transparente? Qual é o fio que vai remeter à sensualidade? Então, atendendo a pedidos de vocês, que me mandam muitas mensagens sobre meia calça, tanto aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, enfim, eu resolvi copilar as principais informações sobre essa peça tão essencial. Então, papel e caneta na mão, porque vamos falar sobre alguns tipos de fios de meia calça e como ela vai performar aí no seu look. Ao meu ver, você precisa ter pelo menos três fios de meia calça aí no seu guarda-roupa. O fio 15, que ele é um pouco mais claro, porém ele consegue te proteger, sim, um pouco ali daquela noite mais gelada, porém ele remete muito à sensualidade. O fio 20, que aí já é um fio um pouco mais encorpado e ele funciona muito bem, por exemplo, com escarpão, um calçado fechado. E o fio 40, que ele vai performar muito legal com uma bota e te proteger bem de um dia mais gelado. Não estamos falando de temperaturas muito baixas, tá? A gente tá falando aqui de uma noite própria de São Paulo, inverno de São Paulo. Então, vamos lá falando do primeiro fio, que é o fio 15. Essa mais transparente. É muito interessante você usar, inclusive, com sandália. Sim, se você tem dúvidas de como usar essa tendência, que as famosas estão apostando sem medo de vestidos de verão com meia calça e mais, usando sandália com meia calça. A minha dica de ouro para você não errar na hora de ousar usando meia calça com sandália é, escolha um fio mais fino, ou seja, uma meia calça do fio 15 com a sandália vai ficar excelente. Agora, atenção. Tome cuidado para não errar na hora de montar esse seu look meia calça com sandália. Opte, por exemplo, em colocar uma meia calça fio 15 preta com uma sandália preta. Podendo ser uma sandália de amarração ou uma sandália de tiras delicadas, o mais delicado, melhor, para você não errar. Aí você pode colocar um vestido colorido, por exemplo, ou para não ter erro, usar como Healy Bieber, por exemplo, todo preto, um visual todo preto. Um vestidinho preto, uma meia calça preta e uma sandália preta. Agora, atenção, gente. Não é errado você usar a meia calça mais fina do fio 15 com o escarpão, por exemplo. Mas se você quer entrar na tendência atual de 2023, como usar meia calça com sandália, a minha sugestão é que você escolha uma sandália mais delicada, de tiras delicadas, apenas ali nos dedinhos e uma outra tira no tornozelo. Isso vai deixar o seu visual sensual e super moderno. Perfeito para um look jantar, por exemplo. E repare que aqui eu coloquei brincos delicados, dourados também, que eu converso muito bem com a tonalidade do laranja e traz um brilho a mais ali para o meu olhar. Aí eu coloquei um ajuste ali na cintura, na verdade é uma faixa, que ajudou a deixar mais desenhada a minha cintura, favorecendo o meu corpo, que é o corpo retangular. E para alongar a silhueta, estou com esta meia com bastante transparência do fio 15 e essa sandália preta básica com amarração no tornozelo. Poderia ser uma sandália de fechamento básico ali no tornozelo, que também iria funcionar muito bem. É uma ideia ousada, mas que deixa a mulher sofisticada, chique, bonita e sensual. E eu quero saber de você, mulher, você usaria assim? Você já usou essa tendência que está bombando no mundo das famosas de usar sandália com meia calça? Olha, Bruna Marquezine, as Kardashians, enfim, tem várias famosas que já apostaram nessa tendência e eu vou confessar para vocês que eu estou curtindo, viu? Bom, mas bora lá para o próximo look, mas antes já aproveite para curtir esse vídeo. Deixe o seu comentário, isso aqui no YouTube é tão importante, que você comente, que você se inscreva no meu canal. Seja muito bem-vinda! Aqui no YouTube nós temos vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, às 8 horas da noite. E eu também tenho meu TikTok, meu Instagram, Twitter, Pinterest, enfim. Corre lá para me seguir nas outras redes sociais. Agora, uma proposta para essa meia intermediária, que é o fio 20. E ó, vou te falar um segredo. Muitas pessoas acham, ah, está tudo certo, o fio 15 e o fio 20 é a mesma coisa. Não é, gente? De 5 e 5, muda bastante o fio. E você só vai ter noção disso quando você provar, quando você testar. E olha, uma meia calça dessa, gente, custa 20, 20 a 30 reais. Numa loja, de fato, de meias dentro do shopping. Então, vale você comprar algumas meias e deixar aí no seu guarda-roupa durante a temporada de inverno. Para você ir testando e se curtindo, sabe? Montando os seus looks e elevando a sua autoestima. Que é para isso que eu estou aqui, para te ajudar a montar looks incríveis e arrancar elogios por onde você passar. Falando sobre esse look com a meia calça fio 20, eu resolvi usar um escarpão, que vai ajudar a alongar também a minha silhueta. E foi exatamente esse look aqui, ó, que eu estou vestindo. Um belo conjunto de tweed, formando aí um visual xadrez piedpulho. Gente, é chique esse look, né? Eu o amo. É um conjunto que ele pede o uso de uma meia calça. Por quê? Porque é um conjunto mais encorpado, é um conjunto quente, mas é uma mini saia. Então, num frio, num dia mais gelado, eu não vou usar essa saia com a perna de fora. A não ser que fosse com uma bota over the knee, uma bota acima dos joelhos. Então, eu coloquei uma meia calça. Não muito fina e também não muito grossa, porque não é aquele dia bem gelado. Aqui a gente está falando de uma temperatura de uns 17 graus, por exemplo. 15 a 17 graus, enfim. Então, eu quis trazer, sim, esse visual, trazendo uma modernidade a mais para esse meu look. Inclusive, fiz uma brincadeira de estampas e tecidos. Brincadeira de texturas, um mix de texturas. O que deixou esse visual ainda mais moderno. E sim, é possível você fazer uma brincadeira de mix de texturas. Por exemplo, o tweed com o guipir, ou com a renda, que deixa esse visual bem moderno. E é cara, gente, da Chanel isso aqui. Na verdade, esse look está total Chanel e eu me senti poderosa com esse visual. Por isso que eu estou aqui, ó, vestindo ele para gravar para vocês. Repara que na parte de baixo, eu estou com essa blusa linda, que tem transparência, renda, a manga aqui super delicada, que eu deixei um pouquinho para fora, trazendo mais modernidade ainda para o visual. E eu trabalhei, ela tem um laço essa blusa. Mas eu desfiz o laço e fechei aqui na gola, deixando aí uma gola mais alta. E fiz todo o acabamento na parte de trás. Inclusive, fiz um rabo baixo, porque como tem bastante informação, para não ter erro, para não ficar over, né, o visual. Mas coloquei um laço. Um laço preto em veludo, que foi também protagonista na última semana de moda de Paris. Gente, com esse desfile incrível de Chanel. E vou te contar um segredo, tá? Um laço desse, você encontra em diversas lojas de departamento, se é que sua filha não tem aí dentro das coisas dela, né, coisas infantis mesmo. Que migra para o visual da mulher moderna e contemporânea. Então, tome cuidado, não vá colocar um laço muito infantilizado, mas um laço bonito, com propriedade em veludo, vai deixar o seu visual ainda mais sofisticado. Bom, mini saia, que a gente já viu que as saias encurtaram de verdade para essa temporada. E aqui vem uma dica legal, para quem não se sente muito segura em usar uma peça muito curta, use e abuse das meias calças. E essa meia calça do fio 20 é perfeita para quem quer usar a saia, a mini saia mais curtinha, mas não quer deixar as pernas muito aparentes, não quer fazer um visual vulgar. Então, coloque a meia calça fio 20 aí dentro da sua wishlist das peças que você precisa comprar. E o escarpão trouxe toda a elegância e imponência para esse visual. Curtiu? Você é a mulher que usaria esse segundo look? Já me conte aqui. E por fim, vamos falar daquele fio um pouco mais quentinho, que segura aí um dia mais gelado, que estamos falando do fio 40 ou do fio 60. Aqui eu estou usando o fio 40, que a ideia dele é não trazer transparência para a sua perna, quanto menos, melhor. E vai te deixar, obviamente, mais quentinha. Atenção, na hora de comprar a sua meia calça, olhe na parte de trás da embalagem da sua meia, porque geralmente tem a sua altura com o seu peso. E assim você vai saber se você compra a peça P, M, G ou extra G. É crucial que você observe lá atrás, gente, porque dependendo do seu peso e a sua altura, eles conseguem calcular o quanto que vai esticar essa meia. E assim, você usando a meia adequada para a sua numeração, você vai conseguir ter um período mais longo, a peça vai ter mais durabilidade e, claro, vai te deixar mais confortável. E olha quantas vezes eu vejo pessoas reclamarem de que a meia calça é desconfortável, aí ela fica incomodando no cavalo, ou ela rasgou muito rápido. Já parou para pensar que talvez você tenha comprado a numeração errada da meia calça? Então fique atento a isso. Agora, algo que me perguntam muito é... Su, minha meia rasgou e eu estava no meio da rua no meu dia a dia. O que fazer? Gente, depende de onde ela rasgou. Se ela rasgou do joelho para baixo e se você está de saia, é muito complicado. O que você tem que tomar cuidado é para ela não rasgar mais. Para ela não rasgar mais, aquela dica clássica de passar uma base de unha, de fato, isso vai ajudar para a meia não desfiar inteira. Agora, chegou em casa, descarte essa meia. Você vai poder o quê? Aproveitar apenas o elástico que tem aqui na cintura da sua meia para usar como uma faixa de cabelo ou mesmo um prendedor do seu rabo de cavalo, sabe? Do cabelo. Isso é bem legal. É o que eu faço com as minhas meias calças quando elas desfiam. Agora, se ela rasgou aqui na coxa, na parte de cima, e você consegue usar uma saia, um vestido que vá cobrir esse rasgo, passe sem medo a base de unha e continue usando, porque se ninguém vai ver esse furo, tudo bem. O que você tem que se prevenir é para não aumentar esse rasgo. Então, tenha sempre ali uma base de unha para evitar de que ela rasgue ainda mais. E claro que, quanto mais leve o fio, um fio 15, por exemplo, mais fácil vai ser para ela rasgar. Então, tome cuidado com anéis, com a unha. Quando a unha estiver descascada, ela pode furar a sua meia calça. Atenção quanto a isso. Bom, mas falando do meu look, eu resolvi montar um visual com bota. Aquela bota do cano baixo, gente. Cano baixo, cano médio. Fica excelente para você mostrar essa produção mais encorpada com meia calça. Aqui a ideia era um look mais invernal mesmo. Então, eu estou com um vestido em tricô, que tem toda uma trama diferenciada aqui na frente, com essas tranças bonitas. Aí, eu coloquei, gente, aqui no pescoço, uma faixa. Montando aí um laço, uma faixa bacana que dá para você brincar. Poderia ser uma faixa, uma e-sharp, no intuito de proteger, de fato, o seu pescoço. Repare que esse vestido, ele tem uma semi-gola alta. Ele não é uma gola tão longa, o que é ideal para quem tem um pescoço mais curto. Se você é uma mulher de pescoço curto, use e abuse desse tipo de gola alta semi, que não é nem tão longa, nem tão baixa. É como se fosse uma gola padre, porém voltada dentro de uma peça em tricô. Eu coloquei essa meia calça fio 40 e nos pés uma bota preta. Essa bota lindíssima da Visano, gente. E também, por onde eu vou, essa bota chama atenção, porque ela tem todos esses detalhes em dourado, tanto a biqueira, quanto essas ferragens aplicadas. E que deixou a bota muito sofisticada e ajudou a alongar a minha silhueta. Atenção! Quando você quiser fazer esse visual longilinho, você não precisa colocar tudo de uma única cor preto, como todo mundo geralmente faz. Você pode pôr a parte de cima, um vestido mais curtinho, de uma cor diferente, como eu fiz, num nude. Mas aí eu estou com a meia calça e a bota da mesma tonalidade. Isso vai deixar as suas pernas mais longas. Agora, se você quiser trazer a bota como o ponto de luz aí do seu visual, você pode colocar uma bota de uma cor diferenciada, a meia calça preta, mas aí jogue na parte de cima o preto também. Para alongar, seja por cima ou por baixo, você vai conseguir alongar a sua silhueta. Voltando a falar desse look, eu joguei este maxi casaco e finalizei com um chapéu. Um chapéu com bastante propriedade, trazendo aí imponência para esse visual. E aí, meus amores, gostaram das dicas? Você usaria esse terceiro look? Como que você gosta de usar meia calça? Tem muita dica de meia calça para trazer para vocês. Se você tiver qualquer dúvida, escreva aqui que eu amo responder vocês aqui no YouTube. E eu estou para gravar um vídeo, Su Responde. Então comentem aqui. Ah, aliás, eu vou jogar um spoiler para vocês. Vão mandando aqui, olha, as perguntinhas de vocês e coloquem em hashtag Su Responde, porque em julho, já está chegando o julho, gente, nem acredito. Teremos mais um Julho da Su, com vídeos todos os dias aqui no canal. Eu vou aproveitar para gravar conteúdos para vocês, respondendo as perguntas que vocês vão deixando para mim aqui embaixo, viu? Então caprichem nessas perguntas e bora se vestir de autoestima. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre-se de ir lá nas outras redes sociais me seguir, é arroba suelenarrigo. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.